Música A educação, a professora Valdineia e o professor Rato Gabriel na regência Esta banda é um exemplo de quando uma escola quer, quando o estudante que é o protagonista da festa deseja Nada é impossível, são três dias de ensaio, são três dias que eles estão ensaiando seguindo Essa banda nasce exatamente há três dias passados com esse grupo que está aí Essa banda é um exemplo e eu pediria a todos vocês que começaram naquela dificuldade com o pessoal do Pedro Que a gente conhece a história, que começou lá embaixo O pessoal do Raul Sá, que está aqui presente O pessoal da Banciate Vocês que começaram, Banciate, que começaram lá embaixo Vocês que já estiveram aqui, inclusive de um torre Tocando nessa quadra aqui, sem um instrumento sequer Que vocês cometiam amor, como esta galera do Noemi Arrego está trazendo Às vezes nós estamos tão preocupados com a competição que esquecemos da história Essa escola nasce no dia da mentira, dia 1º de abril de 2000 E um bairro, como todos os bairros hoje periféricos, vivendo as dificuldades que só Deus sabe É uma das três escolas de posto especial que tem o maior número de alunos Maior número de alunos, mas não tinha uma banda Essa escola não recebeu um instrumento da Secretaria de Educação e Cultura É uma banda que é feita pela vontade da gestão E acima de tudo, pela dedicação de cada um aluno que aí está presente Quando vocês olharem nesses jovens Não se veja melhor nem superior Se veja um sonho Sonho não tem tamanho Noemi Arrego Alegria do Intercolegial Abrindo a segunda etapa A primeira do grupo experimental Aquela que traz para a quadra De aqui onde nasceu a Bonune Também que é outra história de luta Noemi Arrego Com as palmas de cada um de vocês Com a lembrança do passado Represente sua escola E em julgamento Que atribui o nosso povo Que atribui o nosso povo Venha a nós a nossa união Seja beija como a vontade Assim na terra como o céu O que a nós que a gente vai hoje Que atribui a nossa sovete Assim como nós que a gente não se roku Não precisa ser a equipação, a vida animal, a vida. Não precisa ser a equipação, a vida. Não precisa ser a equipação, a vida. Não precisa ser a equipação. 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 E aí 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 E aí